Deus escreveu a sua história com as próprias mãos Não tem ponto ou interrogação A vitória é garantida Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu se cumprirá Em tua vida Deus escreveu a sua história com as próprias mãos Não tem ponto ou interrogação A vitória é garantida Deus não prova o crente além das forças, não Ele sabe até onde você pode suportar Essa lágrima em teu osso Deus vai enxugar E as promessas que ele fez se cumprirá Só depende de você pra isso acontecer Levante a cabeça e tome posse da vitória Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu se cumprirá Em tua vida Deus escreveu a tua história com as próprias mãos Não tem ponto ou interrogação A vitória é garantida A vitória é garantida Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu se cumprirá Em tua vida Deus escreveu a sua história com as próprias mãos Não tem ponto ou interrogação A vitória é garantida Deus escreveu a sua história com as próprias mãos A vitória é garantida